Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e Ele há de querer. Que Deus abençoe a noite de cada um de nós, né? Com muita paz, muita prosperidade, que a gente tenha amanhã um dia próspero, né? E vamos lá, sem muitas delongas. Gente de Deus, é tanta coisa aqui que eu fico assim passada. Vocês nem imaginam quem parece que está grávida. Isso. Muitos daqui já conhecem a Rê Santos, a Renata, né? Dona Renata Santos, Rê Santos. Muita gente conhece ela pelaquela mentira, que o canal foi hackeado, que eu tinha vindo aqui dizer que aquilo ali era mentira. E muita gente acreditou, mas depois ela mostrou... Depois, entendedores entenderão, né, gente? Que depois ela entrou em contradição. Mas não vamos falar mais sobre isso. Vamos falar aqui sobre a suposta gravidez. Renata Santos fez um teste de gravidez e postou lá no Instagram. A princípio deu negativo e depois deu positivo, né? Agora vai... Será, gente, que realmente ela está grávida? Mas se deu positivo, deve de estar realmente, né? Agora vai começar o mimimi, né? Da gravidez e o pede sem pedir. Vocês sabem como é que é ela, né? Do jeito que ela é orgulhosa, gente? Se alguém oferecer alguma roupa de bebê usada pra ela... Ixi, ela vai até surtar. Vocês lembram que ela dizia que... Quando ela mudou pra uma casa melhor, que ela só queria móveis novos? Que queria fazer tudo do jeito que a mãe dela queria? E o que aconteceu, gente? Pegando o gancho, né, pra esse vídeo aqui. O que aconteceu? Que a Renata abandonou a mãe. Foi isso? Arrumou um... Um boy, né? E foi morar com ele e deixou a mãe de lado. Cadê o amor e a consideração que ela dizia que sentia por ela, né? E a filha, coitada da menina. Atenção que é boa nada. E nos vídeos, né? Muitas pessoas já tinham comentado comigo que ela dava mais preferência pra o cara. Porque só falava no nome do cara do que pra menina. E que história é essa que o cara não quer aparecer? Que estranho, né, gente? Que estranho. Esse pessoal aqui do YouTube dá uma perna pra ter audiência. Dá um braço pra ter audiência. E se preparem, viu? Que a nova grávida do Tutube vai dar o que falar. Por quê? Porque ela não tem vergonha de passar ridícula. Ela não tem vergonha de passar vergonha. Ela não tem vergonha de dizer o que quer. Mesmo sendo muita coisa que a gente não compreende. Por que que não compreende? Porque, gente, a Renata, pra quem não conhece, a Renata era pobre, 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 pobre de uma velha e sim. Lembrando que não estou desfazendo dela de maneira nenhuma. Mas e a realidade dela, né, gente? A realidade dela era muito feia, né? Pobreza não é bonito. Se eu viesse aqui falar que pobreza é bonita, eu estaria sendo hipócrita. Era uma realidade muito triste, na verdade. Ah, Mica, mas pobreza não é... Não, pobreza não é defeito, não. Com certeza. Mas tem pessoas pobres, gente. Que são limpinhas. Que a casa não tem nada. Mas é um brinco só. E a Renata, não. Sempre foi aquela sujeira. Aquela imundícia. Gente, eu já conheci pessoas no interior que eram muito pobres. Que viviam em casas de terra batida. Que você olhava ali pros canecos da mulher. Era a coisa mais linda do mundo. Que dava gosto você beber. Entendeu? E a realidade da Renata era muito feia. Por quê? Porque era muito porca, gente. Sabe aquela menina que pega a calcinha suja e passa no corpo com sabonete? Nem sei se tinha sabonete ali, gente. Eu não sei se ela fazia aquilo pra causar. Mas eu creio que não. Sem falar nos piolhos, né? Que a dona Renata tinha. Tinha não, né? Deve ter ainda. Nos piolhos. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. Ah! Quem lembra, gente? Ela lavando louça em cima do vaso sanitário da casa antiga. Aí ela começou a melhorar de vida. Foi pra um condomínio. Que esse condomínio tinha até piscina, gente. Era. Tinha até piscina. E ela ostentava lá, né? Desfazia dos inscritos. Era. Era aquele. Aquele labacé, né? A Renata não tinha, não. Ali noção não existe naquela menina. E orgulhosa. Ficou soberba. Sabe? Aquilo ali subiu na cabeça dela. E começou. A inventar que tinha sido hackeado o canal, né? Pra as pessoas irem se inscrever no canal dela. Eu vim aqui e falei, gente. Isso é mentira. Eu não acredito. Gente, eu não tenho bola de cristal. Mas eu tenho o sexto sentido. Que vocês nem imaginam como o meu sexto sentido é aguçado. Sabe? É aquela história. Pra meio entendedor, meia palavra basta. Pois é, gente. Tá falando que tá grávida. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? Fez o teste. Deu negativo. Porque ela não soube fazer, na verdade, né? Aí depois dei o positivo. Dizendo ela que vai fazer o exame, né? Vamos ver. Pois é isso, gente. Vou terminando aqui o vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Ah, não esquecendo que tentei fazer uma live, mas infelizmente não deu certo. Por quê? Porque caiu, gente. Fica travando. Não ia nem gravar vídeo hoje, porque meu dia hoje foi meio corrido. Meio não. Foi muito corrido. Não deu pra fazer nem a metade das coisas que eu tinha pra fazer. Aí eu ia fazer uma live de meia hora. Mas, infelizmente, não deu certo na hora do almoço, né? Mas qualquer hora aí, gente. Eu tô aí fazendo uma live pra gente conversar um pocão, tá? Pra gente colocar as fofocas em dias. E tá vindo babado aí, gente. Tô só verificando se realmente é verdade pra trazer pra vocês aqui. Beijão. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o joinha. E lembrando que você também, que entra aqui no nosso canal pra dar deslink, pode dar, gente. Não tem problema. Serve também. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.